E aí galera, hoje vamos fazer uma maionese simples e muito rápida e deliciosa. 1 litro de óleo de soja, 5 dentes de alho, 350 ml de leite, 1 colher de mostarda, sal e orégano. Os 5 dentes de alho, o sazon de alho, o leite, o óleo de soja, o sal, o orégano e a mostarda. Vamos pegar os 5 dentes de alho e colocar no liquidificador, 350 ml de leite. A mostarda, o sazon e uma pitadinha de sal. Vamos fechar o liquidificador e começar a inserir o óleo em fios. Até engrossar gente, não precisa ter dó não. Gente, o óleo, quanto mais gelado, tanto o óleo como o leite, mais rápido vai chegar no ponto. Aí já está pegando consistência. Vamos colocar devagarzinho o óleo. Vamos mexer com a colher para ajudar o liquidificador. Mais óleo. Até chegar no ponto. Já está pegando muita consistência aí gente. Está no ponto. O orégano Agora vamos misturar E pronto Desliga o liquidificador Ó, tá bem durinho Agora é só levar na geladeira E tá pronto, gente Obrigado aí Quem puder aí se inscreva no canal Deixe seu like Que nos ajuda muito Fui!